Mas que barulhinho é esse? Olha aí, a Corina deixou o celular ligado de novo. Brincadeira, Corina. Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Onde é que eu tô? E agora? Socorro! Que lugar é esse? Esquisito! Ai, Alequina, cheguei! Alequina, cheguei! Alequina! Aninha? Que a voz da Aninha? Alequina! Alequina, tu tá aí! Aninha, onde é que eu tô? O que eu tenho que fazer? Calma, calma, Alequina, eu vou te ajudar. Tem três formas de sair. Tem pela porta da frente, pelo bote e pelo helicóptero. Mas como tu já tá perto do bote, então tu vai fugir de bote aqui na... Tá, então pra isso você tem que achar as coisas do bote. As coisas do bote que funciona com o bote com o fusível, a gasolina, um monte de coisa pro bote. Tá, entendi Aninha. Eu tenho que pegar as coisas pra sair de barco. Tá. Tá, eu vou sair aqui. E agora, Aninha? Por onde eu vou, Aninha? Tem um monte de porta aqui. Eu tô à esquerda, Alequina. Tu vai até o bote agora, vê se tem alguma coisa lá. Tá. Ai, que fedor. Aninha, isso aqui é um esgoto. Mas eu achei o bote, Aninha. E agora? Posso entrar? Não, 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 Alequina. Primeiro tem que achar as coisas pra o bote poder funcionar. Achar as coisas, tá, Aninha? Ah. E agora, Aninha? Eu tô no meio de uma sala grande. Tem até um quadro da Granny. O que eu faço? Pra onde eu vou agora? Alequina, procura nas gavetas. Procura por tudo. Tá. A chave, Aninha. A chave do bote. O que eu faço agora? Alequina, pega a chave, desce lá e larga lá pertinho do bote. Porque tu precisa de mais coisa. Tá. Eu vou lá colocar. Aninha, eu cheguei numa sala. Tem uma TV aqui, um quadro da Granny. Tem um sofá. O que eu faço agora? Alequina, eu continuo procurando mais cuidado com a Granny. Porque ela tá aí andando pela casa. Tá. Procurar. Procurar mais coisas. Ai, meu Deus. Eu tô perdida nessa casa. Ai, Aninha, eu não achei nada. Não, o que eu faço agora? Essa sala não tem nada. Só tem uma prateleira aqui. O que eu faço? Alequina, tá vendo essa estante aí com livros? Puxa um livro diferente aí. Que vai abrir uma passagem secreta aí embaixo da casa. Aninha, eu achei o volante. O que eu faço com isso? Alequina, pega esse volante e bota lá no bote rápido. Tá. Corra lá no bote. Tá, eu vou lá levar. Corra aqui de novo. Corra aí, Aninha. Alequina, foge, foge. Aninha, ela tá atrás de mim. O que eu faço agora? Agora esconde-a debaixo da cama e fica quieta. Tá. I see you. Vou embora. Vou sair daqui agora. Aninha, tem um negócio aqui no chão. Alequina, cuidado, cuidado. Essa é uma armadilha. Não pisa, Alequina. Desjuve a dela. Uma armadilha? Tá. Ai, eu vou fazer a volta. Ui, que fedor. Que banheiro podre. E agora, Aninha? Alequina, dá uma olhada aí no box. Vê se não tem nada aí. Tá. Ai, que fedor. Tá aqui, Aninha. Tá aqui. Eu achei a gasolina. Alequina, então vai lá. Vai. E coloca lá no bote. Tá aqui. Tchau. Aninha, eu achei uma chave azul. Achei uma chave azul, Aninha. E agora? Isso daqui, achou a chave azul. Agora vai lá embaixo, desce lá que lá tem um cajado. Abre lá. Depois é só fugir. Aiva! É isso, conseguimos! Achei não conseguiu escapar. Aninha! Aninha, foi muito assustadora, Aninha. Aninha, se não fosse tu me dizer onde estavam as coisas, eu estava lá até agora, Aninha. Ai, meu Deus, obrigada. Tu é craque nesse jogo? Eu já joguei isso milhões de vezes com meu pai. Meu Deus, Aninha, ela é muito assim. Ela sabe tudo do Granny. Na verdade, eu jogo todo dia com meu pai esse jogo. Ai, meu Deus. Ai, então eu vou encerrar o vídeo. Vamos. Então, filhos, foi isso. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho, inscreva no nosso canal, deixe bastante like, tá? Então, beijo, beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.